12h29, você que está acompanhando o programa da comunidade, solta a sirene, Ricardinho, a gente vai trazer notícias agora de uma suspeita de que um sargento da aeronáutica teria estuprado uma criança, é uma suspeita. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do programa da comunidade foi Juscelio, né diretor? Juscelio Paiva na tela. A polícia civil apresentou o sargento da aeronáutica José Carlos da Silva de 44 anos, é este que aparece no vídeo, ele foi preso suspeito de ter estuprado uma adolescente de 14 anos. O crime, de acordo com as investigações da polícia civil, foi há três meses na Cidade Nova, na zona norte aqui da capital. Agora, os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia chegaram até o sargento depois de uma denúncia anônima. Alguma pessoa que a polícia não identificou ainda deixou um cartão de memória e neste cartão de memória continha um vídeo do sargento praticando ato sexual com a adolescente. Quem vai explicar melhor é o delegado Jeff McDonald, que conduziu as investigações pelo 6º DIP. Delegado, foi então uma denúncia aí que culminou na prisão do sargento da aeronáutica suspeito de estupro. Perfeito. Foi entregue na permanência da delegacia um cartão de memória e um possível endereço dentro de um envelope. O endereço que foi entregue na denúncia anônima não é o endereço realmente onde a vítima mora. Durante as diligências conseguimos localizar, qualificar a vítima, conversamos com ela. Ela confirmou realmente que no dia tinha tomado Scarloff, ela não sabia do vídeo. E o que chamou a atenção da polícia por causa do vídeo para iniciar a investigação? Que ela parecia estar dopada. Ela ficou numa posição que não demonstrava se estava gostando, se não estava gostando. Ficou inerte. Então, isso levou a nós começarmos a investigar dentro do tipo penal estupro de vulnerável. Depois de oitivar a vítima e a sua mãe, nós chegamos que ele agradava, dava presente, dava uma calça jeans, dava 100 reais. Então, já entrou na outra tipo penal, que é o favorecimento à prostituição. E nós conseguimos identificá-lo porque durante o vídeo ele usa o boné da Força Aérea. Ele usa o boné da Força Aérea e segundo as investigações da Polícia Civil, o militar é lotado no Sindacta 4, na zona oeste aqui da capital. Agora, delegado, o que ele relatou durante o depoimento dele prestado junto ao sexto dia? Não, ele foi muito calmo. Ele confessa que realmente teve relação sexual com ela, que ele filmou sem ela saber, entendeu? E que teria sido a única vez que ele teria feito isso e está muito arrependido. Mas foi muito calmo, muito tranquilo. E por quais crimes agora o sargento da aeronáutica vai responder e onde ele ficará preso, delegado? É, favorecimento ou exploração de sexual, de criança e adolescente e estupro de vulnerável. E como foi solicitado, representado junto à justiça pré-temporária, vamos verificar se há indícios de outros crimes ou possivelmente que apareçam outras vítimas, né? E ele ficará preso no comando da base aérea pelo fato de ser militar. Enquanto perdurar a condição de militar, ele ficará na força aérea que ele participa. Muito obrigado ao delegado Jeff McDonald. Nós também conversamos aqui, o sargento, ele deu entrevista, né? Para falar do caso, realmente ele confirmou que praticou o ato, mas segundo ele, já conhecia a vítima há pelo menos um ano e que teria sido aí, não foi nada forçado, mas não importa. O que importa é que ele cometeu o crime, segundo as investigações da Polícia Civil, de estupro de vulnerável e ele vai responder por isso. Eu me deitei com ela, assim, uma vez, cedinho. Foi várias tentativas, assim, de repulsa, mas uma hora estava sozinho lá. Aconteceu. Ela não teve culpa, porque realmente ela queria, não deve se arrepender por causa disso tudo, eu acredito. Mas o preço maior é a minha companhia que eu vou perder, né? E a sociedade dos que acreditavam em mim. Por preço maior. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu acho que ainda não ficou muito clara, porque, não que eu seja... Às vezes a gente fala demais, né, mesmo, e às vezes tem muita gente no WhatsApp que às vezes responde, diz aqui, quem sou eu para falar qualquer coisa. A gente tem algumas informações, por causa do trabalho do dia a dia, a gente acaba se apropriando dessas informações e guarda para a gente, né? Quis o legislador, o Código Penal, que crianças e pré-adolescentes de até 14 anos, acho que 14 ou 15, até os 17 anos, né, até os 18 anos, que essas meninas não têm conhecimento para autorizar o ato sexual. Então não adianta o cara vir aqui para a televisão, diz para o Juscelio, diz para o pessoal que estava ali, depoimento dele também, que ela quis. Quando o Código Penal estabelece que você se deita, ou pega, ou bulina, ou às vezes não tem a conjunção carnal, que é a penetração, mas você mexeu com a menina, com a pré-adolescente, o legislador, quando fez essa figura típica do Código Penal, quando fez o Código Penal, ele determinou que as meninas de 14, 15, de 13, de 16 anos, não têm conhecimento do que é ato sexual. Então elas não podem autorizar. Quem tem que ter esse conhecimento é o homem, é esse aqui. É ele que tem que saber o que é um ato sexual e o que decorre de um ato sexual. Um ato sexual pode engravidar, um ato sexual pode contaminar a menina com doenças sexualmente transmissíveis, e uma série de outros, de outras procedências. E ele não tem, ele tem essa noção e a menina não tem essa noção. É por isso que mesmo ela dizendo sim, mesmo ela concordando, mesmo ela dizendo que quer, o homem tem que dizer que não, não ceda, é chave de cadeia, corra, corra a léguas. E para piorar a situação, ele ainda filmou o ato dele, ainda tem prova, além da confissão dele, ainda tem prova filmada do ato dele. Imagina o que é. E outra, o sexo, o sexo está na cabeça, não está lá na genitália, não. Está na cabeça. Porque se você pensar, se você idealizar, se você quiser, aí é que o negócio responde. Não é assim que funciona? Ele não manda sozinho, não. Nem a genitália feminina, nem a genitália masculina. Eles não se mandam, então o sexo está na cabeça. E essa informação que eu trago para vocês sobre a questão da filmagem, quem disse foi o delegado, o próprio delegado que disse, quem conversa mantida com ele, o delegado disse que ele falou em depoimento que filmou sem a menina saber. Mas que foi ele que filmou, segundo o delegado. Então, para quê? Para que ir lá se arriscar a ser preso? Para que se arriscar a ser chamado de Jack? Lá na penitenciária, porque é isso que acontece? O cara que é metido, que é condenado, que é preso por estupro, é o Jack da cadeia pública. Lembra do Jack, o estuprador? Estuprador e estripador, porque ele cortava também as mulheres, né? Cortava as pessoas, estuprava e depois cortava. Então, não caia nessa. Quem manda na sua cabeça é você. Não é o pinto e nem a piquita. Pode falar isso no programa? Não pode falar, desculpa. Não é nem o negócio, nem a negócio. Quem manda é a cabeça. É a cabeça que determina quando você quer e quando você não quer? A cabeça pensante, tá, minha gente? Porque o pessoal está aqui reagindo aqui no estrito, eu estou falando da cabeça pensante, tá? Doze horas e trinta e sete minutos. O conselho que eu tenho que dar para vocês é não se meta com isso. Segundo informações que o diretor está me trazendo agora aqui, ele tinha uma companheira, uma união estável com alguém, né? Não era casado nem nada, não tinha filhos, mas tinha uma mulher. E mesmo assim, ele tinha uma mulher em casa, podia fazer o que quisesse lá com a mulher, em casa e tudo, mas ele quis pegar a menina. E não vem com essa história de que a menina insistiu, que eles sempre dizem isso, né? A menina insistiu, a menina quis, a menina não sei o quê, por mais que ela fique nua, corra, corra dela, corra léguas, porque um ato sexual não vale a sua liberdade. fuja da tentação, como o Ricardinho, que é religioso, está dizendo lá dentro, faça igual o José do Egito. Fugiu, foge da tentação também, liga para a menina que já é maior de idade, que faça isso mediante pagamento, sei lá, não posso aí, não posso incentivar a prostituição não, carinha, pelo amor de Deus. Arruma a namorada, casa, meu irmão, tu quer ter sexo todo dia em casa? Casa, casa, entendeu? Agora ficar com a menina de 14 anos, olha aí o que que dá, 12h39, diretor, 12h39, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, você que tem do outro lado, e corre, desce a chave de cadeia, porque pegar a menina menor de idade, é chave de cadeia, olha aqui, sargento da aeronáutica, estava já aí garantida a aposentadoria dele, uma vida inteira aí trabalhando para a Força Armada, agora está sujo, na aeronáutica, sujo na família, sujo na sociedade, e preso, não valeu a pena. 12h39, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai encerrando o programa da comunidade, um túnel de 10 metros, foi encontrado na unidade prisional do Puraquequara, na cela 9, na galeria 9, e a Marquilson Pereira vai trazer hoje informações para você, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo, sobre detalhes desse túnel, que foi descoberto por funcionários da empresa Humanizare, que é a empresa que faz a segurança da unidade prisional do Puraquequara. São 12h40, estão aí os detalhes, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, não teve nem o resultado da Carol, não é? A gente traz amanhã o resultado da Carol? Amanhã a gente traz o resultado da Carol Build Center. Para você, uma ótima tarde, amanhã tem mais, amanhã a gente se vê aqui, às 11h. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho